Música Olho pra você Vejo muito mais Tanta coisa que faz Meu desejo viver em paz Quando eu falo que a vida não tem mais uma vez Você não quer me escutar Eu só quero parar de correr E ficar com você aonde você vai Você vai me levar num país Tão belo e tão feliz Que já não existe mais Eu só quero parar de correr E ficar com você aonde você vai Pode crer Eu não vou ficar Entre quatro paredes de um arranha-céu Pedaços de sede Amor de papel Por isso é que eu vivo Pensando no seu olhar Pedaços de sede Pedaços de sede Tchau, tchau.